Hoje trazendo aqui pra vocês um lindíssimo par de caixas da Yamaha, caixas de procedência americana e que estão em excelente estado. As caixas trazem aqui o selo ainda original, né? A gente tá vendo aqui, ó, procedência, a gente vê aí a potência, impedância também. Dá pra acompanhar tudo, né? A gente vai ver aqui, ó, largura das caixas tem 37,5, a profundidade, sem contar a tela, tá? A tela tem um pouquinho mais, é 33,5 e com a tela vai dar 37, tá? E a altura, vamos pegar aqui, tá meio complicado, a gente enquanto isso vê os bornos aqui, eu tô com problema pra fazer a medição. Bom, pronto, segurou. E aqui tem 57,5 cm. Então, caixas aí de bom porte, bem largas, né? E muito bem cuidadas também. A gente vai mostrar aqui o outro par, né? Outra caixa que complementa o par, né? A gente vai vendo aí, caixas muito bem cuidadas. Também, traz aí os bornos, etiqueta original, né? Caixas muito bacana. E o modelo dela aqui, ó, MS-A836, da Yamaha. Eu vou virar, a gente volta já já pra ver a frente, ver também o tecido, a armação e o som dessas caixas. Até lá. Já virei as caixas e agora podemos ver a beleza destas lindas Yamaha, né? Equipamento de primeiríssima. E a gente vai vendo aqui as caixas em excelente estado, muito lindas mesmo. A gente tá vendo aqui, né? Toda a parte externa e também o acabamento do tecido aí, né? Muito bonita mesmo. A gente vai ver a outra aqui. Mesma coisa. Pra poder observar, né? Eu vou abrir aqui a tampa, ela com essas chupetas aqui. A gente vai ver aqui também a tela em muitíssimo bom estado. Armação excelente. E a gente vai vendo também a frente delas aqui, ó. O médio, twitter e um lindo falante aí de 15 polegadas, né? Então, muito, muito bem acabadas e muito bem equipadas, né? A gente vai tirar dessa aqui também, ó. Mesma coisa. Armação excelente aqui, ó. Tecido, tecido, né? E a gente pode apreciar também falante, médio e twitter, né? Aqui, pra gente não ter dúvida, ó. Eu falei 15, na verdade, 12 polegadas, tá, gente? Não vamos exagerar, tá? Um tomo muito bonito. Caixas muito bem conservadas. Vamos dar um som aqui agora, então? A gente vai ficando por aqui, então, apresentando esse lindo par de Yamaha, esse par de caixas americanas. Eu gostei muito de filmar, conto com vocês no nosso próximo vídeo aí, se Deus quiser. Grande abraço a todos, até a próxima, até lá. Tchau. 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 Tchau.